Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês! Reforços na mira, volante a caminho do Fortaleza, prestes a ser vendido, Hércules vive temporada mágica e mais! Voivoda enfim reconhece oscilação e má fase do leão no Brasileirão, Marcelo Paes, puto da vida, toma atitude junto a CBF! Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora então já sabe, papoca o dedo no like! O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira dia 29 de outubro de 2024! Tá se acabando o mês e a gente conta demais com a tua participação durante estes últimos dias de outubro! O Fortaleza só volta a campo mês que vem, sábado, contra a equipe do Juventude! Então pega o link desse vídeo, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá e cola na nossa live 1815 que o link já tá criado, beleza? Bom turma, vamos às notícias do vídeo de hoje, porque é o seguinte, ontem a rodada de número 31 foi finalizada, dois jogos faltavam, o Corinthians finalmente saiu da zona de rebaixamento, vencendo o Cuiabá fora de casa 1x0, gol de pênalti do Depay, e tivemos também a vitória do Vasco em São Januário por 3x2 contra a equipe do Bahia. O resultado fez o Vasco retomar na colocação, ultrapassando o Atlético Mineiro e estacionou o Bahia na sétima colocação com 46 pontos. Isso é bom pro pelotão de cima, né? A turma do G6 agradece essa derrota do Bahia que mantém ali uma distância de 4 ou 5 pontos, no caso, pro São Paulo, que é o sexto colocado. Então, rodada finalizada e agora vamos focar na rodada de número 32. Lembrando que o Leão encara a equipe do Juventude, sábado, dia 2 de novembro, às 18h30, lá no Alfredo Jacone. Jogos que nos interessam, Bahia e São Paulo, na Fonte Nova, jogam na terça-feira, dia 5, então dias depois. Índia e Cristilma jogam no mesmo dia, o Inter joga em casa, uma sequência de três jogos seguidos dentro de casa, mas ele joga amanhã contra o Flamengo, um jogo atrasado. E se o Inter ganhar, ele ultrapassa a equipe do Flamengo e se torna quarto colocado. É um confronto direto pela quarta colocação. Eu, sinceramente, toço pra que seja empate, mas quero tua opinião, comenta aqui abaixo. Temos que ficar de olho, mas isso é papo pra gente debater ao longo da semana, beleza? Bom, turma, ontem o Fortaleza se reapresentou de olho no Juventude. O Leão treinou na parte da tarde e deve viajar na sexta-feira, então teremos Aerolion. O voo, inclusive, deverá ser fretado, Fortaleza direto pra Caxias do Sul. Eu confirmo essa informação na quinta-feira pra vocês. Pode ser, inclusive, que amanhã, quarta-feira, tenha coletiva no PC e eu já consiga saber essa informação pra galera chegar junto lá no aeroporto, quem quiser, claro, pra apoiar o nosso Lion. E o próximo aniversário do Fortaleza, o Juventude anunciou o técnico Fábio Matias após demitir o Jair Adventuri, né? Pois é, Jair Ventura caiu após a derrota de 4x2 para o Flamengo e agora assume aí o Fábio Matias, ele que foi destaque como interino do Botafogo. Chegou a ser contratado pelo Curitiba na Série B, deu ruim, foi demitido e tava até então sem clube. E ele chega com missão de evitar o rebaixamento da equipe gaúcha. Já o Fortaleza está a uma vitória de alcançar a melhor pontuação do futebol nordestino na Série A. Com sete jogos restantes, o Leão precisa de mais três pontos pra ultrapassar o Vitória. E o Sport, que somaram 59 pontos em 2013 e 2015, respectivamente, o ranking é referente ao período dos pontos corridos no Brasileirão. Fora que o Leão também ultrapassará, né? Se Deus quiser conquistar uma vitória, vai a 60. E ultrapassa também a sua marca de 58 pontos na Série A de 2021, onde a gente terminou na quarta colocação. Agora vamos falar sobre contratações. Pois o técnico Juan Pablo Voivoda comentou sobre Paul Fernandes, que é um possível reforço do Fortaleza. Abre aspas. O Fortaleza sempre está em busca de jogadores importantes, como neste caso o que acontece com o Paul Fernandes. Não é nenhuma novidade que estamos abertos ao mercado para grandes jogadores. O Fortaleza tem crescido e estamos buscando tanto no mercado interno brasileiro como no mercado internacional jogadores desse tipo. Então vamos seguir nessa busca para sempre potencializar nosso elenco. Temos bons jogadores, mas necessitamos sempre de uma concorrência interna agressiva, explicou o treinador. E assim, galera, pegando o gancho do que o Voivoda falou, vai chegar um volante, tá? A gente torce muito para que seja o Paul Fernandes, né? A gente torce muito para que seja o Paul Fernandes, mas o Fortaleza tem sondado alguns outros jogadores da posição. Sondou lá o destaque do Coritiba, né? O volante que me fugiu agora o nome, mas vocês certamente vão lembrar aqui no chat. Sondou também o colombiano lá do Independiente de Medellín. Matheus Frizo, o nome do jogador do Coritiba, né? Volante do coxa, destaque da Série B. Tem também o meia colombiano, né? Que é volante também da posição, que pode estar pintando. Enfim, vai chegar um volante, mas claro que a gente torce para que seja o Paul Fernandes, que é um dos destaques do Boca Juniors, é capitão lá do time Xeneize. O Voivoda, inclusive, finalmente reconheceu a oscilação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Acontece em todos os times. Somos um time que ainda tem muito para crescer, mas somos um bom time que sabe ou reconhece essas oscilações e vai trabalhar. Eu, primeiro, junto com meus jogadores e com toda a gente que trabalha no clube, para continuar lutando e para que o Fortaleza continue a crescer. E aí, rapaziada? Curtiram a fala do Voivoda? Eu achei muito interessante porque ele ainda não tinha feito esse reconhecimento que é importante. Mas mais importante do que reconhecer que o time oscilou para uma má fase nesse retorno do Brasileirão é conseguir sair dessa má fase, é conseguir sair dessa oscilação e pontuar bem, e voltar a jogar bem, voltar a performar e ganhar partidas. Eu acho que isso é o mais importante. Sete meses após o retorno de grave lesão, Hércules vive temporada mais ofensiva. Ele tem marcado vários gols nos últimos jogos. Nos últimos quatro jogos foram três gols do Hércules. São 40 jogos na temporada, sete gols e três assistências. É uma temporada goleadora, artilheira e já é a melhor do volante vestindo a camisa do Fortaleza. Ele já tem dez participações para gols. Mais do que em 22, mais do que em 23 e mais do que em 21, quando ele veio jogar no Aspirantes. Então isso é muito importante. Saber que o Hércules, que está prestes a ser vendido por cifras milionárias, vem performando muito bem com a camisa do Fortaleza. Vamos torcer para que ele se mantenha assim e que se for para ele sair, que ele consiga render uma boa venda para o Fortaleza e tenha muito sucesso, seja na MLS ou no futebol europeu. Que retomada do Hércules, hein? Comenta a tua opinião aqui abaixo. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, algumas coisinhas mais rápidas. O Marcelo Paes deu uma exclusiva lá para o Futebolês e lamentou o que aconteceu sábado contra o Palmeiras. Bem, futebol de alto rendimento, todo detalhe importa, né? E a gente está numa briga ali pelas primeiras posições. Poderíamos ter ganho o jogo, né? Mas dois pênaltis, ao meu ver, muito questionáveis. E não é uma fala só minha, não é só do Fortaleza. Pessoas do Brasil inteiro, literalmente do Brasil inteiro, comentam, né? O como foi absurdo as marcações. Hoje andando um pouco pela cidade, até pessoas que não acompanham tanto futebol. Poxa, aquele jogo de sábado, como é que pode? O juiz complicou. Então, isso causa um prejuízo, né? E, infelizmente, só resta a gente lamentar. Bom, o Marcelo Paes, além desta fala, vai tomar uma atitude muito importante junto à CBF. A gente tem que ficar de olho para ver se isso resulta, de fato, numa pena a essa arbitragem. Informo que o Fortaleza vai enviar um ofício à CBF solicitando que o Pablo Ramon, que é o VAR, não atue mais nos jogos do Fortaleza. Porque, quanto mais os erros dele contra o Fortaleza. Na pior das hipóteses, ele tem muito azar quando está trabalhando contra o Fortaleza, né? São erros que nos trazem prejuízo. Já teve a eliminação da Copa do Brasil em 2022. Campeonato Cearense em 2023, no primeiro jogo da final. Agora, esse também, sempre com a participação, ou não, dele, né? Porque o primeiro lance do primeiro pênalti, ele podia ter chamado e não chamou. No segundo, ele resolveu chamar e insistiu, fez força para que o juiz desse a penalidade. Então, é melhor que ele não apinte mais jogos do Fortaleza, que ele não trabalhe mais jogos do Fortaleza, como o VAR. Quando ele trabalha, a nossa torcida fica tensa, né? Então, é melhor para ele, melhor para a gente. Então, a gente vai pedir, tomara que a CBF atenda. E o reconhecimento da entidade da CBF em afastar os árbitros do nosso jogo, mas não só do nosso, mas de outros jogos, já é uma atitude. Eu acho que é algo que a gente tem que julgar como positivo, porque é uma atitude, foi rápida. Mas é também um reconhecimento de que eles erraram, né? E erraram feio. E isso nos trouxe um prejuízo que não volta mais, mas que a gente vai estar sempre combatendo, noticiando, indo à CBF, com educação, com gentileza, né? Porque é a nossa forma de ser, mas com firmeza, defendendo os interesses do clube. Bom, meu povo, é isso. Vídeozinho rápido, curte, deixa o like, se inscreve no canal. 18h15 é a nossa live, hein? Eu te espero lá. Valeu, falou e tamo junto! Eu te espero lá. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí